E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Lavoisier, atual supervisor da CBF, ex-goleiro, foram 25 anos de carreira e 10 anos na seleção, foram 715 jogos pela CBF, ou seja, foi muitas lutas, eu acho que a vida do goleiro é isso, é de luta, é de perseverança, é de superação todos os dias, é o primeiro a entrar na quadra, é o último a sair, uns acham que isso não é bom, mas para a gente que vive diariamente isso é maravilhoso. Então eu quero deixar aqui meus parabéns ao goleiro, ao ser goleiro, pelo seu dia, dia 26 de abril, uma data maravilhosa que tem que ser comemorada, comemorada como cada defesa que fazemos dentro de quadro, somos decisivos, isso é o que é importante, um abraço a todos.